Uma tocha de fogo E ando pra lá e pra cá Na lugar, irmão, ele vai te tocar Quem está enfermo vai ficar curado E quem está triste vai se alegrar Porque o varão tem todo o poder Tudo é possível aqui nele crer Ele toca em mim, toca em você E o repudiço já começou O inferno treme e a igreja ora Porque o varão aqui já chegou Ele vai tocando em cada coração E o fogo pega na congregação Não dá pra saber o que aconteceu Se a igreja subiu ou se o céu desceu Quem estava triste já se alegrou Porque não aguentou o poder de Deus Até as crianças começam a chorar Não estão tristes, não estão nervosas Estão contagiadas com o poder do céu Fala língua estranha e dão glória a Deus Círculo de oração e amor Toda a igreja também o pastor E os obreiros em uma só voz Cantam e adoram o nome do Senhor Ele toca em mim, toca em você E o repudiço já começou O inferno treme e a igreja ora Porque o varão aqui já chegou Ele vai tocando em cada coração E o fogo pega na congregação Não dá pra saber o que aconteceu Se a igreja subiu ou se o céu desceu Quem estava triste já se alegrou Porque não aguentou o poder de Deus